Oi gente, começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje é mais um provador na loja Renner que tá maravilhoso, você não pode perder. Mas antes quero convidar você a se inscrever no meu canal e deixar aquele like pois tem vídeo novo aqui toda semana. Então chega de falação, vambora pro vídeo porque o vídeo tá babado. Vambora! E começando com esse look, gente, que eu fiquei apaixonada. Que que é isso? Se bem que não dava nada por ele, gente. Já fazia tempo que eu via ele lá na loja, mas eu falei, ah, vou dar uma chance pra ele. Eu acho que isso aí não vai ficar bom. Mas quando eu coloquei, eu me apaixonei. Que casaquinho perfeito que é esse? Ele é em tricô, tem esse ponto diferenciado. Tem esse bordado floral, parece até ser lavanda, gente, a florzinha. Se eu não me engano, né? Não tenho muita certeza. Tem essas mangas bufantes que tá maravilhosa. Tem esse abatuamento frontal em botões. Esse decote V também tá lindo. Ele é em 100% acrílico. E pra combinar, gente, tem esse cropped que também tá muito fofo. O casaco eu peguei no tamanho M e tá no valor de R$159,90. E o cropped eu peguei no tamanho M e tá no valor de R$99,90. E tem do PP ao GG. E eles são da marca Blue Steel. Gente, olha que gracinha. Muito perfeito. Ah, na parte de trás, gente, ele não tem ponto diferente, não. Ele é normal, ele é liso. Mas ele tá um encanto, um charme e principalmente essa cor. Agora, pra combinar, fala sério, que calça que vestiu super bem. Que maravilhosa. Perfeita. Ela é no modelo Mon, tem essas pregas frontais, a cintura é bem alta, tem passantes e a abertura dela é em zíper e botão. E tem esses recortes diferentes no bolso. A barra dela é dobradinha e ela é em 100% algodão. Eu peguei no tamanho 46 e tá no valor de R$139,90. E ela é da marca Blue Steel. Mais um look que eu fiquei apaixonada, gente. Principalmente nessa calça, gente. É naquele modelo daquela calça na cor verde lima do vídeo anterior, que vestiu super bem também. Nossa, meu Deus, que que é isso? Agora, essa blusa com essa estampa bem diferente. Tem esse decote V. Esse tecido é em jersey. As mangas são bufantes. Tem esse detalhe em lastex no punho. Ela tá no valor de R$119,90. Eu peguei no tamanho M. É da marca Cortelli. E a composição desse jersey é de 94% poliéster e 6% elastano. Ela é muito linda, gente. E achei que combinou demais com essa calça. Olha a parte de trás dela, bem soltinha. Maravilhosa. Agora, a calça, ela é em crepe. Tem esses detalhes nos passantes. Tem preguinhas na frente. A abertura frontal dela é em zíper. E tem um botãozinho, gente, interno. Olha que linda. O bolsinho na parte de trás é fake. Ela tá no valor de R$159,90. Eu peguei no tamanho 42. E ela é da marca Cortelli. E eu não achei o link dessas duas peças, gente. Desse vídeo foram as únicas que eu não encontrei o danado do link. Mas logo, logo vai tá lá no site. Olha que linda. Agora, eu vou tirar a blusinha toda pra fora, pra você ter uma noção de como ela fica. Olha só. Maravilhosa. Eu super levaria. Com certeza. Mais um look maravilhoso. Gostei demais. Com certeza. Essa blusa em tricô, com essas listras preto e branco, tá perfeita, gente. Maravilhosa. E esse detalhe nos ombros, eu fiquei encantada. Essa golinha é redonda, as mangas são longas, ela é bem quentinha. Tá no valor de R$119,90. Eu peguei no tamanho M e é da marca Blue Steel. Olha os detalhes, gente. Perfeita. Só que ela é bem curtinha. E achei que combinou demais com essa calça. E ela vai ficar bem charmosa, gente. Com uma calça wide leg, com a cintura bem alta, na cor preta. Vai ficar um charme. Olha que linda. Ela é bem curta, realmente. Agora, vamos falar dessa calça maravilhosa. Que olhando assim, parece até ser uma saia, né? Mas não tem nada de saia. Ela é no modelo Pantacur, tem as pernas bem amplas, o cos é elástico e bem alto. Ela tem bolsos e também tem na cor lilás, gente. A lilás tá bem bonita. Ela tem uma abertura aí nas laterais, na perna, que eu achei bem interessante. Ela é em tecido plano, com composição de 87% de viscose e tem 13% de poliamida. Eu peguei no tamanho G, ela é da marca A Collection e tá no valor de R$159,90. Olha como ela é linda. Olha que detalhe diferentão, gente. Eu fiquei apaixonada. Linda demais. E aproveitando a calça, gente, eu peguei essa blusinha cropped, nesse modelo transpassadinho, que tá maravilhosa. Ela é em viscolhinho, com essa estampa Bahia. Gente, eu achei muito linda. As mangas são curtas, mas são bem amplas. Ela tá no valor de R$119,90. Eu peguei no tamanho M e ela é da marca Blue Steel. Ela tem uma abertura em zíper em uma das laterais aí, gente. Um zíper invisível. Eu não consegui fechar o restante do zíper, mas a barrinha, ela tem um elástico também. E na parte de trás das costas, ela é toda aberta, gente. O único defeito que eu achei nessa blusa foi isso. Fica parecendo sutiã. Aí não dá, né? Aí não vira. Mais um look apaixonante, gente. Eu tô nessa vibe de conjuntinho. Então, esse eu achei perfeito. E nessa cor bege, então, meu Deus, combina com tudo. Olha que perfeição. Ele é em sarja, tem essa gola de camisa, tem as mangas longas, tem esses bolsos frontais utilitários. O fechamento são em botões. É uma sarja em 100% algodão. E tá muito charmoso. Tá no valor de R$179,90. Eu peguei no tamanho M e ele é da marca Cortelli. Que casaco perfeito, né, gente? Na verdade, é uma jaqueta. Que tá muito linda. Uma perfeição. E combinando demais com essa calça, né? Fala sério. Ele todo fechado, gente, fica uma graça. Eu esqueci de mostrar. Agora, vamos falar da blusa branca que estava por baixo dessa jaqueta aqui também. Tá muito linda, maravilhosa. Tem essa golinha padre. O decote EV. Tem manga longa bufante. Tem esses detalhes, gente, entremeios por toda a peça. Ela é toda em poliéster. Em 100% poliéster. Tem esse detalhe pliçado nas mangas que eu achei maravilhosa. Ela é toda trabalhada, gente. E super transparente também, com certeza. Ela tá até em promoção. Eu não lembro o preço dela antigo, mas eu acho que era mais de R$100,00. Ela tá saindo por R$79,90. Eu peguei no tamanho G e ela é da marca Cortelli. E ela ficou um encanto, né, com essa calça. Fala sério. Que linda. A calça é no modelo bag, mas eu acho que eu errei feio aí no tamanho. Eu peguei tamanho 42, mas eu com certeza devia ter pegado a 44 ou até mesmo a 46, gente. Que eu acho que ficou bem apertada. Ela é da marca Cortelli. Tá no valor de R$139,90. E ela ficou bem transparente. Ela é em sarja, com composição de 100% algodão. E eu gostei até do modelo, gente. Da cor e tudo. O único defeito é que ela é um pouquinho transparente. Agora eu vou tirar toda a blusinha aí pra fora, pra você ter uma noção do tamanho da blusa. A blusa eu achei ela bem, bem longa. Olha que linda. Maravilhosa. Não podia faltar, né, gente, um vestido com essa estampa de borboletas que tá maravilhoso. Nesse modelo midi, tem a manguinha curta, tem esse decote quadrado e tem esse elástico nos ombros, tanto na frente e quanto nas costas, gente. Eu achei ele maravilhoso. Vestiu super bem. Ele é em viscose, com composição de 100% viscose. Tá no valor de R$199,90. Peguei no tamanho G e é da marca Cortelli. Só acho o preço dele tá bem salgado. Não sei. Eu acho que apelaram aí, por ser uma viscose. E ele tem um elástico também, gente, na parte de trás, na cintura. Ele tá bem bonito, ele tem uns recortes abaixo do seio aí. E tá com bastante movimento, muito lindo. Eu gostei demais desse vestido. Gente, agora vocês param tudo, porque esse foi meu preferido. Mas vou te falar, viu? Que blusa linda, que camisa linda, maravilhosa. Esse xadrez pretinho e branco tá maravilhoso. Tem essa golinha de camisa. As mangas são curtas e bufantes. Tem esse botonamento frontal. Tem elástico aí também na barrinha da manga. Gente, eu fiquei encantada. Ela é em algodão. E a composição desse algodão é de 70% algodão e tem 30% de poliéster. Ela é mais curtinha, naquele modelo crópede. Eu fiquei apaixonada e fiz essa combinação com essa calça preta pantalona, que ficou um show. Essa blusinha tá no valor de R$119,90. Peguei no tamanho M e é da marca Blue Steel. Agora, gente, essa calça tá um charme. Ela tem a cintura bem alta, tem esses recortes na frente e uma pala na cintura. É no modelo pantalona. Ela é em crepe. E a composição desse crepe é de 96% poliéster e tem 4% de elastano. Na parte de trás, gente, ela é toda lisa. Eu achei que ela vestiu super bem. Que calça maravilhosa. Eu fiquei encantada. Ela tá no valor de R$139,90. Ela é da marca Just Be. E tá maravilhosa. E peguei ela no tamanho M. E se eu fosse levar, teria que fazer uma barra, porque eu achei ela bem longona. Mas ela tá linda demais. Apaixonada. E o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E depois me conta aqui embaixo nos comentários qual look você gostou mais. O meu preferido, gente, foi a calça preta pantalona e aquela camisa xadrez. Gente, eu fiquei apaixonada com aquele look. Com certeza eu levaria. Então, um beijo e até o próximo vídeo com bastante novidades. Tchau. Tchau.